Vamos cuidar da saúde, cuidar do corpo, ter uma boa alimentação, rei dos grãos, eu fiquei impressionado com essa loja. É a maior loja de produtos naturais do Brasil. A Granel, que é muito mais vantajoso, olha só, frutas desidratadas em pó, você vai encontrar uma grande variedade também aqui, farinhas, que é muito mais vantajoso. Tem também outro setor aqui de castanhas, olha só isso aqui gente, tudo a Granel, que é vantajoso demais. E além de castanhas, tem também arroz, olha que você imaginar, produtos naturais, vegetarianos, veganos, diet light, sem lactose, sem glúten, sementes, grãos, frutas desidratadas, mais de 700 tipos de chás, você vai encontrar aqui. Detalhe que você pode comprar também pela loja virtual, qualquer lugar do Brasil eles entregam através dos correios. MercadãoNatural.com.br, lá tem mais de 10 mil itens, é incrível, chega tudo fresquinho para você, com todo o cuidado. E você pode vir também aqui na loja física, Alameda dos Abiquares, 1403 aqui em Moema, um amplo estacionamento aberto todos os dias, das 9 da manhã às 9 da noite, sábados, domingos, vereados, inclusive para você também. Então acessa o site MercadãoNatural.com.br, você vai se impressionar, você vai imaginar em produtos naturais, é incrível.